Olá, como vai? Seja bem-vindo a esse canal. Hoje vamos trazer 5 dicas para escolher os materiais de acabamento para sua casa. Qualquer pessoa que esteja construindo ou reformando tem muito a considerar, mas sem dúvida, escolher um acabamento para sua casa pode ser uma das fases mais emocionantes de todo o projeto. Isso porque os acabamentos são os responsáveis por dar uma cara nova à casa e optar por ter todos os itens do seu imóvel dos sonhos pode ser muito prazeroso. Além disso, é neste ponto que você começa a tornar seu projeto seu. Apesar do lado positivo, escolher um acabamento para sua casa também é uma responsabilidade e tanto. Você já deve ter ouvido falar que são um dos materiais mais caros em uma obra, certo? Eles também são visíveis e afetam a aparência e o conforto dos moradores. Além da estética, você também precisa considerar a qualidade e a durabilidade desses materiais. É ótimo escolher luz para não precisar fazer uma nova reforma tão cedo. Quer saber como escolher o tipo de acabamento da sua casa sem cometer erros? Confira nossas 5 dicas para você. 1. Principais materiais de decoração para casa. Os pedreiros dizem uma coisa, os arquitetos dizem outra, e você se perde na escolha dos materiais. Você concorda com essa situação? Não se preocupe, estamos aqui para ajudar. Saiba mais sobre os principais nomes de materiais que você encontrará ao escolher os acabamentos da casa. É um dos revestimentos de pisos e paredes mais fáceis e populares, principalmente para áreas que precisam de impermeabilização. As telhas podem ser cerâmica, porcelana, tijolo, vinil e outros materiais. Os azulejos tradicionais agora podem ser substituídos por modelos mais modernos e criativos. Hoje, os azulejos podem ser encontrados para todos os gostos e para atender a diferentes projetos. O azulejo é uma das decorações da casa que tem uma função semelhante aos azulejos, mas um visual completamente diferente. A principal diferença é o tamanho das peças. As inserções costumam ter entre 2 e 5 centímetros de tamanho. Dito isso, sabe aqueles pequenos revestimentos, geralmente coloridos, que são usados para dar um toque diferente a um ambiente, esses são comprimidos. Eles podem ser feitos de cerâmica, porcelana ou vidro. Cerâmica. A cerâmica é a matéria-prima para muitos acabamentos domésticos, especialmente azulejos e telhas. Tem o menor preço em relação a outras opções como porcelanato. A cerâmica é impermeável e fácil de limpar, tornando-se uma ótima opção para quem quer economizar sem perder a funcionalidade e praticidade. Porém, tem um visual mais rústico e exige a instalação dessas peças com maior espaçamento. Como resultado, a cerâmica torna o rejunte mais pronunciado. Porcelana. O porcelanato costuma ser a escolha de quem quer trazer um visual mais refinado ao ambiente. As peças podem se encaixar com tanta força que o rejunte quase desaparece. Pode ser brilhante ou fosco e está disponível em uma variedade de cores. Uma boa dica é escolher azulejos mais escuros em áreas de alto tráfego, pois o material mancha mais facilmente e requer limpeza frequente pode ser um problema. Cimento queimado. O cimento queimado é uma tendência atual na arquitetura, ajudando a trazer um ar rústico ao ambiente sem perder a classe. É um revestimento relativamente barato, pois envolve basicamente areia, cimento e água. O nome sinterização não se refere a nenhum processo de queima, mas ao processo de derramamento de pó de cimento sobre argamassa de cimento para ajudar a completá-lo. Madeira. Como um dos materiais de construção mais clássicos, a madeira nunca perdeu o seu encanto. Quem optar por usar esse material na decoração da sua casa precisa entender sua origem e qualidade. Além disso, dependendo do local onde está instalado, pode ser necessário impermeabilizá-lo para prolongar a vida útil da madeira. Laminado. O laminado é uma alternativa mais barata à madeira maciça e é ótimo para pisos. Por exemplo, eles são uma ótima opção para quem não quer piso de cerâmica no quarto ou na sala. No entanto, existem algumas desvantagens dignas de nota. O laminado não pode ser limpo com muita água e é mais resistente à corrosão do que madeiras duras e madeiras duras. Portanto, deve-se evitar instalá-lo em locais com grande movimentação de pessoas e móveis. Pedras. As pedras, tais conforme granito e mármore, igualmente são excelentes materiais para embelezar o aprimoramento. Como elas estão entre os tipos de aprimoramento mais caros do mercado, jamais precisam ser utilizadas em grandes quantidades. As pedras são empregadas especialmente em detalhes, também em bancadas, soleiras, pias ou escadas. Louças e metais. As louças e metais igualmente entram na classe de acabamento para moradia. Aos escolher esses itens, priorize o conforto, a duração e, evidente, o estilo. Presente é possível achar pias e torneiras inteiramente não convencionais que ajudam a oferecer um charme extra à sua casa. Outro assunto interessante aqui se refere à sustentabilidade. Priorize torneiras e descargas que utilizam menos água e ajudam na economia. Ao preferir os acabamentos para moradia, é necessário achar um meio termo entre apostar nas tendências e decidir por itens duradouros. Deixe tendências mais extravagantes para móveis e acessórios que você pode trocar mais facilmente. Para os acabamentos duradouros, prefira itens mais neutros e atemporais. No entanto, isso nunca quer dizer que você precisa ter um aprimoramento sem graça. Pelo contrário, existem muitos estilos e tendências que você pode escolher, tais como estilo industrial, apostem itens mais rústicos conforme cimento queimado, luminárias de aço e tubulações aparentes. É uma boa escolha para quem prefere um visual minimalista. Tipos de aprimoramento retro, utiliza cerâmicas desenhadas, tijolinho e outros itens que já foram acontecimento no passado. Revestimentos 3D, revestimentos que fogem do modelo habitual de dimensão plana e lisa. Oferecem texturas e relevos diversos, e podem ser usados em uma parede ou espaço pequena para enfeitar o visual. Formas geométricas, listras, hexágonos e diversas formas geométricas igualmente são uma inclinação bastante atual. Iluminação em LED. As lâmpadas LED são extremamente mais econômicas e duráveis, e estão presentes na maioria dos projetos atuais. 3. Jamais descuide da qualidade. Ao preferir acabamentos para casa, preferir o item mais barato pode ser convidativo. No entanto, vale recordar que o valor mais baixo pode estar relacionado a uma espécie igualmente inferior. É realidade que os acabamentos são um dos itens mais caros da obra, mas a duração deles é fundamental. O material de boa qualidade será mais acelerado e fácil de manipular na obra, evitando perda e gastos extras com mão de obra. Depois de instalados, a capacidade do material vai deliberar sua duração e aspecto. Se adquirir um item de baixa capacidade, há grandes chances de que ele se deteriore rapidamente, e você tenha que reformar a moradia em pouco tempo. Ou seja, o barato pode sair caro. Portanto, preze pela capacidade e escolha itens de aperfeiçoamento para casas de marcas reconhecidas e aprovadas pelos profissionais e clientes. 4. Fique considerado às medidas. Acertar nas medidas dos materiais de aperfeiçoamento pode ser mais simples do que você imagina. Basta tirar as medidas das paredes e pisos que você pretende revestir. Em caso de paredes, meça a largura e altura e multiplique os dois valores para adquirir a superfície em metros quadrados. Para os pisos, você deve multiplicar a largura pelo comprimento. Basta juntar as áreas de cada parede ou piso e você terá a totalidade de metros quadrados necessários para a cobertura. Compre cerca de 10% de material extra, porque geralmente acontecem algumas perdas. Ao adquirir louças e metais, pense igualmente no tamanho do banheiro ou cozinha onde eles serão instalados. Uma pia enorme pode aparentar linda na loja, mas se ela for desigual ao banheiro, não vai permanecer legal. Essa dica igualmente vale para os móveis e itens de decoração. Tudo o que você adquirir precisa ser harmonioso à área onde será instalado. 5. Adapte os acabamentos para as necessidades de cada cômodo. A escolha dos tipos de acabamentos para moradia depende igualmente do cômodo aonde eles vão ser instalados. Por isso, veja agora algumas dicas para cada ambiente. Quartos. Pedem materiais de acabamento mais aconchegantes e prioridade por pisos menos frios. Laminados ou madeiras são uma ótima escolha. Nas janelas, boas cortinas são fundamentais. Prioridade por iluminação mais quente, se não branca. Salas. Devem ser mais flexíveis, porquanto precisam se adequar tanto para atividades de repouso, como assistir um filme, como para recepcionar visitas. Fornecer jantares, etc. A iluminação deve, então, mostrar as duas possibilidades. Isso pode ser obtido utilizando luminárias, lustres, spots de luz e lâmpadas diversas. Para o piso, porcelanatos e azulejos são boas pedidas, igualmente conforme madeira e taco. Laminados nunca são a melhor escolha para salas de jantar, porque a movimentação constante das cadeiras pode danificar o material. Nesse caso, pense em adicionar um tapete grande no ambiente, protegendo o piso. Cozinha e banheiro. Pedem revestimentos impermeáveis e funcionais e as pastilhas são uma ótima pedida para ajudar na decoração. No banheiro, tenha cuidado com os pisos que podem ficar escorregadios quando molhados. Áreas externas. Varandas e jardins pedem materiais resistentes à chuva e ao sol, por isso, fique de olho na indicação do fabricante. Na área da piscina, cuidado redobrado para não optar por pisos escorregadios. Enfim, escolher os acabamentos para casa é um trabalho grande, mas também pode ser prazeroso. Aproveite essa etapa para escolher itens que deixarão sua casa com a sua cara. Para acertar nas escolhas, busque, além da beleza, qualidade, durabilidade e funcionalidade. Se você gostou das dicas de hoje, não deixe de se inscrever no canal para receber nossa próxima novidade e ficar por dentro de tudo.